O requerimento de número 006, de autoria dos vereadores Atenil dos Santos Nascimento, Clóvis Alves de Oliveira e Juca Machado da Costa estão em votação. Os que estiverem a favor, permaneçam sentados. Os que estiverem em conta, se manifestem. O requerimento está aprovado, número 006. O requerimento de número 007, de autoria dos vereadores Atenil dos Santos do Nascimento, Clóvis Alves de Oliveira e Juca da Costa Machado, está em votação. Os vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Os que estiverem em conta, se manifestam. O requerimento de 007 está aprovado. Agora, é o que já vem na divergência, que é do doutor Jefferson. O requerimento de número 008, de 2023, de autoria dos vereadores Atenil dos Santos Nascimento, Clóvis Alves de Oliveira e Juca da Costa Machado, está em votação. Os vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Os que estiverem em conta, levantem-se, por favor. Contra a convocação do doutor Jefferson. Não é isso? Pronto. Da forma que está, ele não vai ser convocado. O que é que está, ele não vai ser convocado. Você lhe é, senhor? Nós estamos em 12 vereadores. Atenção da com todos os vereadores. Sete votados contra, consequentemente, quatro representados. É isso? Porque o presidente não troca. É isso. O projeto de decreto legislativo de número 008-2023 De autoria do vereador José Aparecido da Silva está em discussão O projeto de decreto legislativo de número 008-2023 De autoria do vereador José Aparecido da Silva está em discussão O projeto de decreto legislativo de número 008-2023 De autoria do vereador José Aparecido da Silva está em votação Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados Quem estiver em conta se manifeste por favor